O grupo de amigos desaparece após participar de protesto pacífico contra a Covid-0 na China. O grupo em sua maioria de jovens mulheres recém-formado foi detido discretamente por autoridades chinesas na semana seguinte à vigília contra as regras da Covid-0. Estudantes da Universidade de Comunicação da China se reúne em uma vigília para alimentar as mortes do incêndio em Xinjiang. Reprodução Twitter Quando um por um, os amigos de uma jovem que mora em Pequim, começaram a desaparecer, detidos pela polícia após participarem juntos de uma vigília semanas antes, ela teve certeza que sua hora estava chegando. Enquanto grava este vídeo, quatro de meus amigos já foram levados, disse a mulher de 26 anos, falando claramente para a câmera em uma gravação de vídeo no final de dezembro obtido pela CNN. Confiei em alguns amigos meus a divulgação desse vídeo após meu desaparecimento. Em outras palavras, quando você assistia este vídeo, porque eu fui levado pela polícia por um tempo. A mulher, uma editora recém-formada que trabalha da indústria editorial, está entre oito pessoas, principalmente jovens profissionais do sexo feminino, no mesmo círculo social amplo, que a CNN soube terem sido discretamente detidos pelas autoridades da semana seguinte a um proteto pacífico da capital chinesa em 27 de novembro. Essas manifestações foram uma das muitas que eclodiram nas principais cidades do país em uma demonstração sem precedente de descontentamento com os agora desmantelados controle da política de Covid-0 instituído pela China. A CNN confirmou que duas dessas oito pessoas foram libertadas sob fiança da noite de quinta-feira, dia 19, e na sexta-feira, dia 20, respectivamente, apenas alguns dias antes do ano novo lunar. A CNN obteve a confirmação de uma das pessoas liberadas pelo seu advogado na sexta-feira, que se recusou a comentar mais sobre se ela havia sido acusada de algum crime. A segunda foi confirmada por uma fonte que a conhece diretamente. A CNN não conseguiu confirmar se outras pessoas foram liberadas. Duas das jovens detidas, incluindo a editora, foram formalmente acusadas de provocar brigas e problemas, disseram pessoas diretamente familiarizadas com seus casos na sexta-feira. Uma medida que pode aproximá-los do julgamento sem direito à fiança a partir daquele dia. O número total de pessoas detidas em conexão com os protestos dos sistemas judiciais e de segurança, notoriamente opacos da China, também permanece incerto. As autoridades de Pequim não fizeram nenhum comentário oficial sobre as detenções e o Departamento de Segurança Pública da cidade não respondeu a um pedido enviado por fax na CNN. Não houve confirmação pública das autoridades envolvidas de que estas ou qualquer outra detecções tenham sido feitas em conexão com os protestos. A CNN contatou na sexta-feira, dia 23, a filial distrital que se acredita ser responsável pelos detidos após o protesto de 27 de novembro em Pequim. Mas ela não respondeu antes da publicação desta notícia. O que se sabe sobre essas detenções realizadas discretamente na semana após 27 de novembro é uma marca assustadora e que até o ponto o Partido Comunista da China pode chegar para acabar com todas as formas de dissidência e liberdade de expressão. E as táticas usadas para combater ameaças percebidas. O relato seguir, salvo quando o indicado encontrado, foi reconstruído a partir de entrevistas com três fontes distintas, cada uma conhecendo diretamente pelo menos uma das pessoas que foram detidas e está familiarizada com as circunstâncias de outras pessoas dentro deste círculo. A CNN concordou em não citar o nome de nenhuma fonte devido a suas preocupações sobre a retaliação do Estado Chinês e a sensibilidade de falar com a mídia estrangeira. A CNN também não está nomeando os detidos por motivos semelhantes. Protestos da China Uma vigília noturna. No final da noite de 27 de novembro, os manifestantes se reuniram à margem do rio Liangima em Pequim para lembrar pelo menos 10 pessoas mortas em um incêndio que consumiu o prédio trancado na cidade de Oronquí, no noroeste. A raiva do público aumentou após o surgimento de imagens de vídeo que pareciam mostrar medidas implantadas pelo lockdown que atravessavam o acesso dos bombeiros ao local e às vítimas. Muitos da multidão que se reuniu no coração do distrito das embaixadas de Pequim naquela noite seguravam folhas em branco de papel tamanho A4, Uma metáfora para as inúmeras postagens críticas, artigos de notícias e contas de mídia social francesas que foram apagadas da internet pela censura da China. Alguns condenaram a censura e pediram maiores liberdades políticas ou gritaram fazes perdido o fim incessante de testes e lockdowns da Covid-19. Outros acenderam as lanternas de seus celulares em memória das vidas perdidas durante a aplicação da política de Covid-0. As luzes refletidas do rio de acordo com imagens e reportagens da CNN da época. Enquanto a polícia se alinhava nas ruas daquela noite, o clima era calmo e pacífico. A editora que se juntou daquela noite o fez com o coração pesado e pôde saber que outras pessoas estariam de luto perto do rio daquela noite pelas vítimas do incêndio de Ulunguí, disse ela em suas mensagens de vídeo. Levando flores e notas de condolências às vítimas, a editora se encontrou com as amigas. Entre elas estava uma ex-reporta que estudou sociologia no exterior e foi voluntária da comunidade durante o lockdown em Xangai. Outra amiga, uma jornalista, além de uma professora e uma escritora também foram ao local, todas jovens em fases semelhantes da vida. Gradualmente, nos últimos anos, agora iniciando suas carreiras. Alguns daqueles círculos saíram antes do fim dos protestos daquela noite, pegando um pouco de comida antes de voltar para casa à noite, sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar. O direito de expressar emoções legítimas. Nos dias que se seguiram, suas vidas começaram a desmoronar. A CNN informou anteriormente que as autoridades de Pequim usaram dados de celulares para rastrear aqueles que se manifestaram ao longo do rio Liandima e chamá-los para o interrogatório. Membro desse grupo de amigos estava entre os levados. A polícia confiscou e ou revistou seus telefones e aparelhos eletrônicos e submeteu pelo menos uma delas a um enjame de urina, segundo uma das fontes. Alguns, como a editora, foram inicialmente levados para o interrogatório e detidos por cerca de 24 horas antes de serem liberados. Para aqueles daquelas do grupo, havia uma calma e incômoda dos dias seguintes. Para a editora, era disse que se sentiu que poderia ter chegado ao fim de tudo isso. Era sentiram que o que havia feito era inócuo e não diferente de outros da multidão. Naquela noite, de acordo com as pessoas familiarizadas com o pensamento de alguma das detidas, ao mais pouco mais de duas semanas depois, começou a captura dessas amigas de Pequim. A partir de 18 de dezembro, quatro mulheres do grupo de amigas e um de seus namorados foram detidos pela polícia durante vários dias. A editora soube das detenções de seus amigos com uma sensação de terror, disse uma forte. Ela decidiu que se ela fosse levada também seria melhor em sua cidade natal no centro da China do que em um apartamento alugado em Pequim. Na gravação do vídeo, ela disse que compareceu à vigília com seus amigos daquela noite, porque eles tinham o direito de expressar suas emoções legítimas quando seus concidadãos morrem, como pessoas que se preocupam com a sociedade em que vivem. No local, cumprimos as regras sem causar nenhum conflito com a polícia. Por que isso tem que custar a vida de jovens comuns? Por que podemos ser levados tão arbitrariamente? Perguntou. Mas, em 23 de dezembro, após retornar à sua cidade natal, ela também foi detida, segundo duas famílias e pessoas familiarizadas com sua situação. Vários dias depois de sua amiga graduada em sociologia, também foi detida enquanto visitava sua cidade natal no sul da China, tornando-se a sétima pessoa do ciclo a ser detida pela polícia. Após as detenções, outras amigas começaram a procurar suas famílias que eram de diferentes partes do país e não tinham contato anteriormente, na esperança de ajudar a coordenar a defesa das jovens segundo uma pessoa familiarizada com a situação. No início deste mês, essa amiga também foi detida, segundo duas fontes. Em entrevista à CNN, as pessoas que a conhecem expressaram um sentimento de confusão sobre as detenções, descrevendo-as como jovens profissionais que trabalham em editora como jornalismo e educação, engajadas e com mentalidade social não dissidentes ou organizadores de protestos. Uma dessas pessoas sugeriu que a polícia deve estar desconfiada de mulheres jovens e politicamente conscientes. As autoridades chinesas têm uma história longa e bem documentada de atacar feministas e, pelo menos, uma das mulheres detidas foi questionada durante seu interrogatório inicial em novembro sobre se ela tinha algum envolvimento em grupos feministas ou ativistas sociais especialmente durante o tempo que passou no exterior com Tao, uma fonte. Todos sentiram que as detenções indicavam um espaço cada vez mais restrito para a liberdade de expressão da China. Para ser sincero, acho que a lógica de prendê-las não está muito clara, disse outra fonte que as conhece. Por que elas realmente não são particularmente experientes com o ativismo? A julgar por este resultado só pode dizer que é uma supressão muito implacável de alguns dos apelos mais simples e espontâneos por justiça da sociedade hoje, disse a pessoa. Se elas foram detidas e encarceradas porque foram participar desse protesto pacífico, cito que talvez qualquer jovem que ame a literatura e ansele um com pouco do chamado pensamento livre possa ser preso, disse outra pessoa. Este sinal é aterrorizante, destino incerto. Como a frustração popular de três anos de lockdown da Covid-0, testes em massa e rastreamento transbordou em demonstração de um tipo nunca visto, desde o movimento Pró-Democracia da Praça da Paz Celestial em 1989. As forças de segurança abstiveram-se de grande parte de uma repressão pública imediata e aberta, que poderia ter causado a condenação tanto em casa quanto no exterior. Em vez disso, dois dias que se seguiram, elas foram enviadas em massa às ruas para desencorajar novas manifestações, com a polícia patrulhando as ruas e verificando os celulares, além de rastrear os participantes, aletando-os para não participarem mais ou levando alguns para interrogatório de acordo com o reportagem da CNN da época. Mesmo em 7 de dezembro, quando o governo, em meio à crescente pressão econômica, relaxou as compreensões políticas da Covid-19, que desencadearam esses protestos, já começaram a surgir sinais de quanto o partido via aqueles que se reuniram nas ruas como uma ameaça. No que parecia ser o primeiro reconhecimento oficial dos protestos, em 29 de novembro, o chefe de segurança interna da China, sem mencionar diretamente as manifestações, pediu às autoridades que ataquem resolutamente contra a influtação e atividade de sabotagem por forças justis, informou a agência de notícia estatal, Hinyua. Não muito tempo depois, em comentários mais contundentes enviados da China na França, sugeriu aos repórteres, sem fornecer evidência, nenhuma evidência que, embora as manifestações possam ter começado devido às flotações públicas com os controles de imposto da Covid-19, elas foram rapidamente cooptadas por forças estrangeiras anti-China de acordo com uma transcrição publicada posteriormente do site da Embaixada. Em seu discurso de Ano Novo, no final de dezembro, o líder chinês Xi Jinping disse que era natural que as pessoas diferentes tivessem preocupações diferentes ou tenham opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Em um país grande, o que importava era construir consenso. Um comentário visto por alguns conservadores como de Tom conciliatório em contraste com sua repressão de segurança. A Revolução A4 realmente chocou as autoridades chinesas, disse o advogado. Acadêmico Tang Biao, um especialista reconhecido mundialmente na defesa dos direitos humanos da China, usado em nome popular para protetos em todo o país, que faz alusão aos pedaços de papel em branco nas mãos de manifestantes. E o governo chinês realmente queria saber quem estava por trás do protesto. É possível que o governo chinês ou a polícia secreta tenha alguma teoria de que alguns manifestantes desempenharam um papel importante, disse Tang, que atualmente é professor visitante da Universidade de Chicago e foi detido na China por seu trabalho jurídico e seus direitos humanos. Eles realmente querem obter a evidência de que, de quais manifestantes ou participantes têm conexões com os Estados Unidos, com outros países, talvez fundações estrangeiras, e usaram tortura no passado para obter confissões. Grupos internacionais de direitos humanos acusam repetidamente a China de estoqueir confissões de detidos por meio de tortura, uma prática proibida na China e que as autoridades serão ter sido eliminadas no passado. O Centro de Estudos do Leste Asiático da Universidade de Chicago também divulgaram o comunicado na semana passada, dizendo que estava ciente de que pessoas, incluindo ex-alunas da Universidade de Chicago, que foram recentemente detidos na China devido à sua participação em protetos pacíficos e pediram para sua pronta liberação. De acordo com a lei criminal chinesa, os promotores têm 37 dias para aprovar uma detenção criminal ou liberar os detidos. E se as pessoas não forem libertadas, dentro desse prazo, elas têm poucas sanchas de serem libertadas antes do julgamento. E quase todos os julgamentos terminam com um veredido de culpado, de acordo com Teng. Uma acusação, provocar brigas e provocar problemas que duas das amigas receberam formalmente contra elas, de acordo com pessoas familiarizadas com os casos, é que arretam uma perda máxima de até 5 anos, uma libertação sobre confiança, entretanto, embora rara, muitas vezes levam ao arquivamento do caso, disse Teng. O tratamento de casos políticos e de direitos humanos da China, no entanto, na prática, é totalmente arbitrário, disse ele, acrescentando que, embora esses casos em Pequim tenham sido revelados, há poderia haver dezenas, se não várias centenas de detenções semelhantes em cidades de todo o país que permanecem não relatadas com famílias com medo de contratar advogados ou falar com a mídia. A profunda incerteza sobre o que deveria seguir dentro do sistema opaco da China estava claramente presente na mente da editora enquanto ela gravava sua mensagem em vídeo dias antes de sua prisão. Então, ela pensou em sua família que não teria certeza para onde ela teria sido levada e o que eles fariam na situação em que se encontram agora. Acho que minha mãe agora também está vindo do sul viajando até Pequim para perguntar sobre seu paradeiro. Disse a editora que a CNN confirmou que permanecia sob custódia na última cesta. Em suas palavras finais da mensagem de vídeo, ela fez um simples apelo. Não nos deixe desaparecer neste mundo sem clareza. Disse ela, não nos deixe ser levado ou condenado arbitrariamente. em outras ocasi. Tchau.